Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Estudo de Domingo, hoje é dia 12 de maio de 2019, dia das mães, então vou começar dando os meus parabéns a todas as mamães que estão assistindo o Estudo de Domingo, tá? Espero que vocês tenham tido um dia muito, muito, muito bom, tá? Esse final de semana, não sei se estão percebendo pela minha voz, eu estou um pouco rouco, esse final de semana foi o final de semana de curso no Rio de Janeiro, uma turma excelente, tínhamos lá quase 70 pessoas, focados todos em aprender sobre o mercado de renda variável, fui muito bem tratado, então quero começar também agradecendo a todos que estiveram por lá, foi muito bom ministrar o curso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei do curso, tá? Para quem está disposto a tirar aí um final de semana para aprender, eu estarei nos próximos meses nas principais capitais brasileiras, daqui a pouco vem outras datas, mas por enquanto marcado Porto Alegre e Belo Horizonte ainda esse semestre e um online para quem não pode estar nesses lugares e no semestre que vem a gente já tem marcado Curitiba, Goiânia e Salvador, tá? Mais datas virão, mais capitais virão, se você está disposto, pô, quero aprender sobre mercado, primeiro link na descrição do vídeo, tá? E mais uma vez Rio de Janeiro, pessoal todo, muito obrigado, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar da semana que passou, nós na semana passada resolvemos ser econômicos, né? O que que é isso? A gente fez poucas recomendações, por quê? Porque eu imaginava que com o Ibovespa de lado seria uma semana difícil, né? E foi, né? Uma semana em que o mercado americano caiu muito, nosso mercado caiu um pouquinho, bem menos do que lá, tá? E lá caiu principalmente por conta de mais uma vez desarranjo entre o Trump, principalmente, e a China, né? Um pouco também aí de problema entre Estados Unidos e Irã, com uma possibilidade, ainda que remota, mas alguém falando uma possibilidade de guerra, o mercado semana passada então foi bem pessimista em relação a isso e acabou trazendo correção pro mundo inteiro, pouquinho, inclusive, pro Brasil, tá? Neste momento, pessoal, a gente já tem o mercado futuro americano aberto, sexta-feira a reunião da China com os Estados Unidos não deu em nada, tá? E então não fecharam o acordo, o Trump já tá ameaçando sobretaxar lá a China em mais produtos, o SPI 500 já tá caindo 0,79%, porém não dá pra gente traçar o que a gente vai fazer na semana se baseando no que tá rolando domingo à noite, tá? Então pra semana que vem, bom, só pra matar semana passada, semana passada, então a gente foi econômico nas recomendações, ótimo, né? Uma só deu entrada, Alpa 4, né? Ela subiu bem, tá? No ponto de saída parcial, inclusive, tá? Eu entendo que nas últimas semanas essa decisão de ser cada vez mais moderado, né? Tem feito bem, a gente tem operado, feito poucas indicações de swing trade, há duas semanas atrás nenhuma deu entrada, semana passada uma deu entrada e eu acho que é melhor do que fazer um monte porque o mercado não tem direção, né? Então melhor neste momento é não operar do que operar. Então eu vou repetir o que eu falei nas outras semanas, pega a parte relevante do dinheiro, coloca lá no CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic, tá? E no swing trade deixa pra, neste momento, no máximo 30% do teu capital pra que você se preocupe muito mais em que hora que vamos ter tendência do que eu quero comprar e vender agora, porque agora não tem tendência, tá? Então continua valendo isso pra essa próxima semana. Também fui econômico, tá? Ainda tem muito balanço pra sair, então tem muita ação que não quero operar, tem... Semana passada já saíram vários balanços, essa semana ainda tem, mas eu achei três ativos pra compra e um pra venda que se encaixar vai, tá? Aí é aquela história, deu certo, ótimo, a gente ganhou com um ativo e deu errado também, a gente perdeu com um ativo ou dois, sei lá o que vai dar entrada e a gente, enfim, se eventualmente as coisas mudarem durante a semana, a gente volta a pensar em mais ativos, tá? O que que é mudar? É o Ibovespa adquirir tendência, enquanto não tem a gente vai ser econômico, tá? Vamos colocar no gráfico, porque aí eu entendo que fica mais fácil da gente estudar e achar exatamente o que eu tô falando, né? Tá vendo isso aqui, ó? Então, essa região primeiro de... deixa eu ver se meu mouse tá aparecendo, ainda não, então vamos lá Peraí Vamos lá Ainda não? Oh meu Deus, então vou ligar a ferramenta aqui, aguenta aqui, tá? Vamos lá, pronto, né? Então aqui Então, a gente tá Numa região que a gente chama região de consolidação, enquanto não romper isso aqui pra baixo Ou não romper isso aqui pra cima, é melhor não operar, tá? Então, é melhor ficar de fora na maioria dos ativos com algumas raras exceções, tá? É importante também a gente observar essa linha de tendência aqui, né? Essa linha de tendência que tem toque aqui nesse ponto, que foi setembro do ano passado E também aqui no auge, em junho, né? No auge, naquela confusão da greve dos caminhoneiros, tá? Ela tá mais ou menos aqui no mesmo ponto em que tá o suporte desse mercado, né? Que é exatamente aqui, ou seja Se o Ibovespa perder esse fundo, a tendência na maioria das ativas feia de baixo, a gente vai se concentrar em vender Aí não precisa ser econômico, pode pensar em venda com vontade, né? Da mesma forma que se romper isso aqui pra cima, eu acho que aí vai ficar muito mais interessante pra gente pensar em compra É aquele tão sonhado rompimento dos 100 mil pontos Tomara que venha logo esse rompimento pra que a gente consiga boas operações Enquanto não vem, vamos lá Eu gostaria de pensar em compra pra essa semana de CSNA, tá? Já soltou o balanço A compra seria no rompimento de R$14,64 O stop abaixo de R$13,59 A saída parcial em R$15,70 E o alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 lá em R$17,81 Se a gente fosse dar nome pra essa estratégia utilizada, seria estratégia de correção nas médias Pra quem já fez meus cursos, só pra vocês compararem depois com o que é ensinado lá, tá? Então ela tem exatamente o mesmo perfil de uma estratégia de correção nas médias Vamos ver Primeiro, se ela ganha força, se o mercado ajuda e se ela rompe essa região de R$14,64 Uma pergunta que eu sempre respondo André, tem que esperar fechar o candle pra eu entender que tá na hora de comprar? Não, quando eu falo rompimento, é rompimento mesmo A única coisa Bolsa pra mim, no swing trade, só começa depois das 11 Então qualquer rompimento que acontecer depois das 11 da manhã Das 10 às 11, o mercado cria algumas distorções com gente que tem pouca experiência E acaba induzindo a gente ao erro, tá? Então se esse rompimento acontecer a partir das 11, a gente vai fazer a operação, tá certo? Então, primeira CSNA, vamos falar da segunda que é exatamente a HGTX3 Essa também tá lá, seria, se a gente fosse dar nome pra essa operação, a operação de rompimento do topo, né? Tá lá consolidando perto do topo, se conseguir romper R$33,00, entendo que tem uma boa compra O topo estaria abaixo de R$30,80 A saída parcial em R$35,20 e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$39,60 É o segundo ativo aí pra semana Terceiro ativo, Taesa, tem a mesmíssima condição de Ehring, tá? No rompimento aí de R$26,44, entendo que tem uma boa possibilidade de compra Com o topo abaixo de R$25,29 Com a saída parcial em R$27,58 E uma saída final em, aliás, uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$29,88, tá? Bom, e por fim, direcional, essa aqui é pra venda, tá? Eu tô enxergando nela uma possibilidade, né? É uma figura que tá fácil de ver, mas mesmo assim eu vou traçar pra que vocês, pra todo mundo consiga enxergar, né? Essa figura na análise técnica a gente chama de ombro-cabeça-ombro, né? Quando você tem um rompimento desse fundo, tá? A possibilidade de um alvo, pelo menos por aqui, tá? Ou com 100% do tamanho dessa projeção, daria até um pouco mais abaixo Que é onde a gente quer sair, fazer a saída final da operação, tá? Então imaginando em direcional uma reversão de tendência Uma venda no rompimento de R$7,91 O stop acima de R$8,41 Saída parcial Eu acho que eu falei errado, vou começar de novo Então uma venda no rompimento de R$7,91 Um stop acima de R$8,41 Uma saída parcial, agora sim, R$7,41 E uma saída final em R$6,42, tá? É engraçado, pessoal, que isso aqui, né? Se perder força e descer, se parece muito com algo que passa a ter tendência de baixa Da mesma forma que se superar os R$8,41, começa até, de certa forma, a ficar bonita pra compra Se não fosse o Ibovespa tão ruim, eu poderia até falar Olha, isso aqui pode dar venda, mas pode dar compra Mas esquece a compra pra esse ativo Se subir, vai sozinho Eu só quero se cair, tá? Então abaixo de R$7,91 tem uma operação pra fazer também aí nesse ativo na venda, tá bom? Bom, gente, o final de semana foi muito legal, mas foi agitado, né? Então eu tive, falei por, sei lá, 16 horas pelo menos Fiquei um pouco até rouco, tá? Não tive almoço de Dia das Mães, mas terei jantar de Dia das Mães Então eu a partir de agora vou ficar por conta disso Não vou fazer conteúdo como aconteceu ontem, né? Educacional, mas eles voltam a partir de amanhã, segunda-feira Tem bastante coisa pra falar Eu quero falar sobre o mercado fracionário essa semana Eu quero falar também sobre mini-contratos de índice de dólar, né? Por mais que a gente já tenha vídeos antigos no YouTube, né? Eu quero refazer esse texto, né? Essa apresentação Porque entendo que muita gente acha nesses contratos Pelo menos um ponto de entrada com pouco capital pra testar o mercado Então vai ter conteúdo novo falando desses mini-contratos Essa semana que vem, tá? Então, se você gosta dessa parte educacional Se liga aí Ou seja, primeiro, se gostou do vídeo, dá um like no vídeo Se não tá inscrito no canal, se inscreva E depois clique no sininho Porque durante a semana, sempre que tiver conteúdo novo Você vai receber aí o aviso Fechado? Muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo E eu espero voltar domingo que vem Com mais um estudo de domingo Um abraço e até lá